Daqui a pouco tem um grande jogo prometido pra você na tela da EA Sports. Vamos juntos! E aí, quem ganha? A EA Sports conta! Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. A expectativa é grande, começa a fase de grupos da Comembol Libertadores. E que edição é essa? Prometendo muita emoção. É São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Vai conduzindo, descendo pro Bataque. Segura, procura a jogada. Gol! Tá 1 a 0. O Maré foi com pra pipoca, perdeu o gol no comecinho. A marcação gobioui. O time armou um contra-ataque muito rápido. E cara a cara, mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Boa leitura. O passe é interceptado. Vão ganhando o campo no ataque. Carrega. Procura uma opção. Gol! De empate! Pra igualar o placar. Que beleza, que maravilha ela comemora. Essa bola entrou muito rente ao travessão. Sem nenhuma chance pro goleiro. Sem nenhuma chance, Vilani. Bela finalização. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Enfiou, bola rápida. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Bela defesa. Bom, desarme na defesa. Sem falta. Atenção, o ataque pode ser bom. É agora. Faz a defesa. Tem sobra. E desta vez ele pega. Depois de uma ótima defesa no primeiro lance, Caio. A bola veio cheia de veneno, mas ele foi bem demais e salvou o time. Mostrou reflexo. Olha só, bola enfiada. Atenção, passe na área. Quase ele desempata o jogo. Passa perto demais, Caio. Tem aquele ditado, quem não faz, toma. Chega firme, limpo e tira. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Mandou a cabeçada tranquilo pro goleiro. O cabeceio não foi bom. Facilitou um pouco a vida do goleirão. E o árbitro indica mais um minuto pra bola parar. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando pra desempatar o jogo. Boa defesa. Não deixa entrar. Olha quem tá em destaque, Caioba. Gostei dessa figura aí na primeira etapa, amigo. Mostrou mais uma vez que conhece os atalhos do campo. E foi uma peça fundamental na organização da equipe. É pra desempatar, atenção! Gol! Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. De olho no placar. Dois a um. Corta o passe. O ataque era bom. A rapaziada se aproxima. Quero o passe. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. O ataque. Dá pra armar pela lateral. Cortou. Da ponta pro meio. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. A bola. A bola sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Atenção. Tem a alteração em campo. A bola troca de lado. Tenta sair. Tem marcação. Coisa linda. A marcação pra cortar na área. E o tempo passa, passa, que passa rápido demais em instantes finais. Derrota em casa. Tem bola rolando ainda, Caioba. Vilani, é claro que o resultado é ruim. Tá perdendo por dois a um, mas tá no jogo. Não pode se entregar antes do apito final. Aparece. Corta a defesa. Bem no lance. Tá acabando. 43, segundo tempo. Um corte pra afastar o cruzamento. Aponta ao centro do campo. Mesmo com o apoio da galera. Derrota pra conta. A diferença foi pequena, Vilani. Mas faltou um pouco de concentração e aplicação na parte tática. Por isso a derrota. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante, que botou o time em vantagem e ajudou a construir a vitória.